Amandinha Chega vários admiradores Com jeitinho de menina Mas com a mente de malandra Para tudo em qualquer lugar Já deixou de ser criança A tarde tá lá no shopping A noite tá na balada E por onde ela passa Ela é a mais começada Ela não é mulher do chefe Mesmo assim ela tira onda E não precisa de homem Pra pagar as suas contas Recalcada tem inveja Mas não pode fazer nada E recalque a sua fachada Se você não se garante Então para de caô Abre espaço pra quem pode Porque a mais top chegou Então deixa ela passar Porque ela tá com tudo É mais que gostosa Toda maravilhosa De vestidinho culto Pra deixar os homens malucos Deixa ela passar Porque ela tá envolvente Ela tá envolvente Botando a chapa quente Enlouquecendo a gente No embalo do vento Deixa ela passar Porque ela tá com tudo É mais que gostosa Toda maravilhosa De vestidinho culto Pra deixar os homens malucos Tchau 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 Tchau